E moçada, a galera aí do Facebook, das redes sociais, estou aqui mais uma vez aí pra testar aí um 100kg aí da direita e da esquerda do nosso amigo Manado, um grande lutador aí de MMA, né, já fez quatro lutas e é um cara sinistro, tá? E eu tô aqui pra me aprender alguma coisinha com ele, mas hoje o bicho vai pegar, porque hoje ele tá com luva de vale tudo mesmo, uma luva real mesmo, uma luva que usa aí nos vale tudo aí, é isso aí gente, eu sou o Toninho Trindade, Toninho louco, é o meu personagem quando eu quero fazer um vídeo, ninguém imagina quem que eu sou quando eu quero fazer meus vídeos, né, um cara caladão, nadeiro, mas é isso aí, eu tô aí pra fazer mais um treino aí com o Nanada, um treino pesado que vai ficar aí na história aí e o nosso amigo ali, sangue grafista ali, o Marcelão, né, polícia militar, é isso aí, foi ele, vamos lá Nanada! Tchau! 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.